A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. . 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 Sim Amém 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 Amém